Música Banco Central se hala a campanha educativa para a comunidade e o território que se conhece de dia com moeda Timor-Leste. Música 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 e a sede BGTL. E a sede BGTL é a sede BGTL. Acompanha o Engenheiro Público e o Facebook e a quarta-feira cinzas. O Banco Central recolhe aquelas moedas na BGTL que publica e ao turno temos uma entrega e tem a comparação. A BGTL identifica se é fácil ou é original e o tempo na BGTL identifica se é moedas na original. Mas tem medidas na BGTL que tem que ralar, mas tem que ter certeza que será que é de 2013 em Nianca e a moeda selo. Então é difícil atuar a publicação e o tempo na BGTL enquanto lê a informação bem adequada. Medidas primeiras no mesmo ralo, a me informa o Banco Sira, alerta o Banco Sira, também sira o atendimento para o público, o Engenheiro Público e o Osama Entrega. E o Banco Sira, no tempo na BGTL, vem informado quando há 50 centavos. E até a data, a recolha uma moeda, a quantidade de 320 moedas, onde o valor do Osama é 160 dólares. da BGTL e serviço a motoculto da desigurança, onde o bucatuira autor produz oção falso, onde o CARE identifica se submete a investigação onde cumpre lei na BIA. Luciana Meral, a Diretos Humanos, GEMEN. a Diretos Humanos,